O Diário de Anne Frank regressa 2023 ao Teatro Maria Matos. Calibri, Sancho Serif Taoma, Sancho Serif depois de uma temporada de 4 meses no Teatro da Trindade e na Tele com mais de 30 mil espectadores. O Espetáculo Diário de Anne Frank regressa em 2023 ao Teatro Maria Matos, de 26 de julho a 8 de outubro de 2023. Calibri, Sancho Serif o Contrema 5P o Contrema 5P Calibri, Sancho Serif Taoma, Sancho Serif desde novembro. Que todas as sessões estão esbutadas até ao final da carreira, numa clara demonstração da pertinência de trazer esse nesta história intemporal. Nos dias de hoje, com esta reposição, o público que não conseguiu garantir o seu lugar, Terá agora uma nova oportunidade de assistir a este espetáculo. Calibri, Sancho Serif Taoma, Sancho Serif o Contrema 5P o Contrema 5P e esta versão, de Francis Gudris e Albert Ackitt. Conta com a encenação de Marco Medeiros e com a interpretação de Beatrice Frazão. Anabela Moreira, Carla Chambel, Catarina Couto Sousa, Diogo Mesquita, João Batencurs. João Reis, Paulo Pinto, Prita Tristão da Silva e Romeu Vala. Uma produção teatro da Trindade e Natel. Calibri, Sancho Serif Taoma, Sancho Serif neste diário, a jovem Anne descreve-nos o período em que sobreviveu à perseguição nazi. Que, entre 1941 e 1945, matou mais de 6 milhões de judeus, e deixa-nos um testemunho pleno de resiliência e esperança que continua a inspirar gerações até aos dias de hoje, o Contrema 5P, o Contrema 5P. Calibri, Sancho Serif Taoma, Sancho Serif o diário de Anne Frank estará em cena de quarta a sábado às 21h e ao domingo às 17h. E os bilhetes já estão à venda na Tectolina, o Contrema 5P, o Contrema 5P.